rapaz, essa moto me deu um trabalho, chegou aqui sem pegar rapaz, e a compressão dela tava baixa, compressão pouca, aí eu abri o cabeçote, aí a válvula de admissão tava empenada, troquei a válvula de admissão, e esmerilhei as duas válvulas, admissão e escape, ficou bom, montei, e ela não pegou, verifiquei a parte elétrica, tava tudo ok, e ela não pegava, a compressão pouca, esse motor é um motor da 2003, aí eu resolvi verificar o tempo do motor ver se tava certo, tirei essa lateral aqui, essa carcaça, e tirei o volante magnético, quando eu girei o eixo do girebrequinho, eu percebi que, a compressão do cilindro tava pouca, aí eu fechei esse lado aqui, resolvi abrir o motor, e tirar a camisa fora, né, o cilindro, pra verificar se, que que tá acontecendo, aí, o que eu encontrei foi, o cilindro riscado, o cilindro tá todo riscado, e o pistão também, riscado, dá pra ver direito, e o problema mais da compressão baixa, é os anéis travados, tá dando pra ver direito, opa, agora deu, olha, o único anel que não travou, foi o anel de compressão, mas, ele sozinho não é suficiente pra dar compressão no motor, então, o anel que raspa o óleo, ele tá travado, ele não abre, o anel de lubrificação travado, e ele, aí ela fica sem compressão, porque só ficou só um anel, pra trabalhar sozinho, aí, não dá compressão, então, o jeito agora, é fazer o segmento dela, né, trocar a pistão, anéis, e o cilindro, é a única alternativa agora, pois é, pessoal, é isso aí, se gostou do vídeo aí, ó, deixa um joinha aí, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilha o vídeo, e deixe um joinha, viu, pra ajudar aí no canal, aciona o sinozinho aí de notificação, pra você ser notificado quando eu postar um novo vídeo, e, pois é, pessoal, o motor é cheio de mistério, a gente pensa que é uma coisa, e quando vai vir é outra, a gente vive aprendendo, obrigado, até o próximo, tchau!